Oi gente, tô começando esse vídeo que é um vídeo que eu acho que é legal né, pelo menos é gostoso e bem comestível que é um vídeo de aquário de doces, isso mesmo, aquário de doces e eu tô ansiosa porque no final eu quero comer ele, eu amo doces, então solta a vinheta! Fala Flamingos e Flamingos do meu coração, hoje eu tô começando, já falei que eu tava começando né, mas tá bom, enfim, vocês estão reparando que eu tô começando mesmo e vamos fazer sim esse aquário de doces, vamos ver o que que vai dar né, porque pode dar merda? Pode dar merda, mas pode dar bom? Também pode dar bom então só conferindo aí pra ver o que que vai dar, porque eu também tô afim de saber o que que é mas se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho aí também e já deixa o like, depois eu vou dar uma meta de likes aí pode ser de quê? De 20 mil? 20 mil likes pra eu trazer outros aquários né, comestíveis também, pode ser de unicórnio, de flamingo deixa aí nos comentários quais outros aquários vocês querem e se vocês querem também e aproveita e me segue lá no Instagram, hoje eu tô aqui comigo pra me ajudar né, é porque é comida né, quando é comida ele vem e vamos começar isso, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tenho pra fazer esse aquário ó, pra começar eu tenho surra de gelatina, olha isso aqui, eu comprei gelatina azul pra combinar com a água de aquário aqui eu tenho tubarões, tenho também estrelinhas, isso daqui é um pacotinho cheio de coisinhas coloridas pra ficar bem bonitinho e bem docinho né, o aquário, bem fofo tenho também bala de goma ou jujuba, não sei como é que vocês falam isso aqui é um enfeite que olha que bonitinho gente, um bauzinho com pérolas, olha que coisinha mais linda e aqui eu tenho, que gracinha, moedas de chocolate pra colocar aqui dentro e tartaruguinhas, eu comprei isso aqui, meio avulso né, minhoca, mas sei lá, vai que pode ser algum bicho uma cobra, uma cobra não né, um peixe, isso, um peixe em formato de cobra esqueci o nome dele, mas é esse mesmo tem uma chave aqui também tá, ela veio errado e uma plantinha pra ficar decorando o nosso aquário e deixar ele mais completo né, mais bonitinho então, bora começar, eu vou ter que começar a derreter na gelatina ou não, derreta ela depois, não, vou derreter agora vou derreter e já vou trazer ela pronta, ó, em 3, 2 gente, que luta que foi pra fazer isso daqui, misericórdia, eu tô muito burra, matemática não é comigo não não é, olha o desespero que eu arrumei, misericórdia gente, tá, enfim, eu coloquei aqui 500 mais 500, aí tem um litro né, um litro aqui e aí agora, dois já foram, ainda faltam isso aqui tudo, ó e agora eu tenho que montar o aquário a parte de baixo, a base que eu acho que vai ser a mais difícil porque, sei lá, eu acho que vai ser a mais difícil a base né, a base de tudo ó, eu confesso que eu tô com medo desse negócio não ficar duro mas segura nas mãos de Deus e vai, né então eu vou começar colocando esse trem aqui, ó o que que é isso aqui, o matinho de aquário eu achava melhor eu pregar com durex aqui aqui, ó, agora eu vou tacar a nossa areinha ai, que bonitinha, tá muito fofa gente, que gracinha, ficou muito fofinha e vamos com o nosso baúzinho e dentro do baúzinho, moedas surra de moedinhas gente, que coisa mais fofa tá muito bonitinho agora vamos pra parte ai, que eu tô com medo mas vamos lá meu Deus minha bala tá indo toda vou tirá-la daqui ai, tô com uma leve impressão que vai tudo boiar também tô ai, meu Deus tá perdendo a cor tá boiando meu Deus que bosta ah, nem tudo boiou é tá de boa ainda vamos deixar então esse negócio ficar mais duro e depois daqui mais ou menos 5 horas eu volto pra gente começar a enfiar os bichinhos e colocar o resto da gelatina aqui dentro 2 mil anos depois 2 mil anos depois e vou colocar uma gelatina nova eu comprei uma balinha nova vou mostrar pra vocês agora então bora lá eu comprei duas coisinhas pra colocar com pedrinhas que foi isso aqui ó só que eu tô com medo de soltar cor também e essa balinha aqui que eu esqueci o nome bala de goma eu acho que eu vou na bala de goma porque sei lá tô achando que isso aqui vai soltar trem vai soltar tinta se soltar tinta vai ferrar nosso rolê e a bala de goma eu tô com medo dela boiar se boiar também vai ferrar nosso rolê mas vamos na bala de goma e vamos ver o que que vai dar ai gente ficou muito fofinho e agora vamos colocar o nosso bauzinho aqui com as moedinhas vamos ver cadê as moedas pronto tá muito fofinho agora eu vou pegar a gelatina gente a gelatina eu vou falar pra vocês que dor no coração que tá dando eu tô ficando com o coração muito apertado porque eu não acho que eu não sei fazer gelatina a real é essa eu acho que eu realmente não sei fazer gelatina pronto falei então deixa eu lá pegar a gelatina gente deixa eu mostrar pra vocês o resultado eu tô muito emocionada mas não é o resultado de tudo é o resultado de como ficou a base só a base porque o resto tá difícil viu olha que top que ficou nossa base olha que legal aqui e tá tipo muito duro nem mexe aliás mexe mexe né mas não afunda eita droga afundou tá mas tá duro e agora eu já coloquei a outra pra dar mais ou menos uma secada e eu acho que eu vou tacar tudo de uma vez e esperar secar gente porque eu vou ser sincero pra vocês eu nunca demorei tanto a gravar um vídeo que vídeo demorado tem que fazer gelatina espera a gelatina ficar dura coloca a gelatina e não sei ai que canseira hein a meta de likes pra esse vídeo vai ser de 30 mil likes pra eu fazer um outro tipo de aquário então comenta ai qual tipo de aquário vocês querem já pensou um aquário de unicórnio imagina fazer uma cidadezinha dentro do aquário que top vai dar canseira vai mas a meta de likes é de 30 mil likes então bate ai se vocês quiserem outro aquário e agora vamos lá tacar mais gelatina aqui e é isso gente antes de tacar gelatina eu vou colocar alguns peixinhos já deixa eu ver o que que eu vou colocar aqui vou colocar estrelinhas pra já ficar bonitinho né ó vou colocar aqui uma ai gente acho que vai ficar muito fofinho vou colocar também um peixinho ó o peixinho aqui ó o peixinho eu vou colocar deixa eu ver esse peixinho tá meio danificado deixa eu pegar outro mais bonitinho esse também tá feio mas é o que tem né galera vamos colocar esse mesmo ó vou afundar um pouquinho mais estrelinhas deixa eu ver aonde eu vou colocar outra estrelinha aqui e o resto eu vou espalhando porque as estrelinhas ficam no fundo do mar né então tem que colocar agora eu acho que eu vou esperar pra colocar o restante das estrelas eu vou colocando mais peixinhos gente eu já tava esquecendo eu tenho que colocar também tartaruga olha só que bonitinha é uma tartaruguinha de chocolate aqui ó quase que eu ia esquecendo a tartaruga eu acho que ela tem que ficar mais no fundo não é deixa eu colocar ela então aqui nesse canto agora vamos tacar mais gelatina na parte tensa pronto ó taquei gelatina agora eu vou levar na geladeira de novo e esperar ficar duro mais uma vez ai que canseira mas tá ficando muito 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 lindo gente o resultado eu acho que vai ficar muito legal gente sabe o que eu tô achando que eu vou meter o louco e vou tacar tudo de uma vez e vou esperar secar tudo e depois vou encaixando os peixinhos vamos ver o que vai dar será que eu tô fazendo uma boa coisa o que vocês acham gente vai ficar muito legal que legal olha isso meu Deus eu acho que vai ficar muito legal eu tô muito empolgada agora vamos esperar secar e vamos ver se vai secar mesmo eu vou arrumar olha eu peguei um pauzinho que eu vou arrumando os peixinhos e quando começar a secar eu vou enfiar mais peixinhos aqui dentro e mais estrelinhas e mais um tanto de coisinha então aguarda ai que daqui a pouco esse aquário vai ficar lindo e eu vou comer ele então bora esperar agora mais algumas horas vou levar pra geladeira dois mil anos depois tchan tchan ainda não é o resultado final deixei dentro da geladeira ó tá um pouquinho resfriado ainda e agora eu vou tirar esse negocinho que eu deixei pra pregar o o que que foi? ah o baúzinho ó e ficou bem durinho olha como é que tá muito durinho mesmo e agora eu vou colocar os outros peixinhos aqui pra completar e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, que legal aqui. Esse pé está faltando. E se a gente pegar um... Como que fala? Aqui tem o tabuleiro e virar ele ao contrário, para ver se vai sair tudo durinho. O que vocês acham? Vai dar uma bagunça. Essa leva a impressão. Ó, já peguei o negócio para colocar. Então agora eu acho que já pode virar ele aí. Agora eu peguei ele e vamos tentar virar de cabeça para baixo para ver se ele vai sair durinho. Deu mel. Não vai dar mel. Tchan, 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 tchan. Não! Ele corre. Não acorde. Olha aqui os trens que eu dava aqui. Tá cheio de tchan de aranha aqui. É moedinha. É moedinha. Eu acho que deu caruxa aqui dele aqui, Fernanda. Ai, meu Deus. Só está faltando o tesouro que é dele. E o baú? É verdade. Cadê o tesouro? Procura aí. Procura o baúzinho. Vai, agora a gente tem que comer. Achei a pérola. Achei a pérola. Olha aqui, ó. Olha o baú. É, gente, foi isso então. Tom, trouxe de presente, ó. Nossa. E é para colocar agora. Para usar, coloca o seu colar. Anda, coloca o colar. Você ainda vai ficar o chão, por favor, que eu não quero limpá-lo depois. Nossa. Árvore. Montado ficou bonitinho, mas assim ficou bonitinho. Bonitinho, cheio de moedinha. Olha aqui. As moedinhas, gente. Aqui. Legal. Gente, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Olha isso aqui. Está muito, muito, muito fofinho. E deixa o seu like aí. A meta de likes para fazer um outro vídeo desse é de 30 mil likes. Então é isso, né? Eu espero mesmo que tenham gostado. Porque o trabalho que deu isso me custou mais de um dia inteiro. E se não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa o seu like. Não esquece de ativar o sininho e compartilhar esse vídeo aí com todos os amigos. Deixa aí também nos comentários. Não esqueça quais outros vídeos vocês querem e o que vocês acharam desse vídeo aqui, ó. Um beijo. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.